e meus caros amigos eu estou voltando aqui porque o áudio do vídeo anterior ficou ruim e agora dá para complementar o que eu tava falando com um pouquinho do que eu ouvi do depoimento do Sérgio Moro lá ao Senado Federal. Meus caros amigos eu tô falando aqui hoje da sede do PDT aqui de São Leopoldo e eu acho que é importante que nós tenhamos lado na história né que a gente não fique aí nessa história de entre aspas né a aquilo que eu chamo de que eu chamo assim de imparcialidade camuflada né quer dizer você usa usa da imparcialidade mas no fundo você tá tão viciado quanto aqueles que tem uma parte que se que são partidários e até porque você ter uma parte ser partidário ter uma posição política não significa em nenhum momento que você não tenha uma crítica a essa parte muito pelo contrário nós temos que aprender a fazer uma militância mais crítica crítica de si próprio o que eu tenho visto nos últimos dias é a hipocrisia da extrema-direita bolsonaro é o típico né político corrupto ladrão que usa do expediente da chamada hipocrisia ele tem a chibata moral mas a chibata moral dele bate somente nos outros bolsonaro bolsonaro é um típico moralista de goela como diria o nosso querido ciro gomes e também sérgio moro entra nessa nessa linha eu vi um pedacinho né da da participação dele lá no senado com perguntas de alguns senadores profundamente lamentável né em que realmente eles querem vitimizar o moro disso tudo mas moro não é vítima moro é algoz é bom lembrar é bom lembrar a vocês aí que nós temos sempre que defender o combate corrupção mas o combate corrupção tem que estar dentro da legalidade e o que a gente viu nas gravações nos vazamentos de intercept brasil foram atitudes que estavam fora do contato né com a lei da conduta corretora correta e não dá para aceitar isto ou seja aquilo que faz o processo se tornar viciado não pode um promotor da ter assuntos ou dialogar sobre o tema com o juiz isso é o mínimo necessário para que um processo seja julgado da melhor forma possível moro diz que foram usados os recursos né etc etc mas no momento em que a base peca em ter diálogos que não poderiam se ter ali já configura um processo viciado e por isso a anulação dos atos de moro se faz necessário moro mente como toda extrema direita mente como eu vi ontem eu vi aqui em seu leopoldo algo que eu nunca pensei que ia ver eu vi na câmara de vereadores bolsonaristas com a capa com a cara de bolsonaro apoiando entre aspas as feministas que estavam em protesto que dentro delas dentro daquilo que é o feminismo é legítimo e é o próprio movimento feminista é claro não aceitou o apoio daqueles hipócritas que são os primeiros a defender um presidente que diz que sua filha nasceu de uma fraquejada de que usa apartamento funcional para comer gente e que diz que mulher tem que receber menos que homem este é o universo da extrema direita e nós do todo o campo progressista ou a gente combate isso ou a gente pode cair no erro da omissão e a omissão neste momento é um crime um crime de lesa pátria tanto quanto os desfeitos do bolsonaro e companhia limitada o pdt tem que ter uma posição forte e dizer não e não a tudo isso seus filiados e também as pessoas as pessoas de bem desse país as pessoas que podem não estar afiliadas a este ou aquele partido ou que estando em algum partido político mas que tem um bom senso e sabem que não dá para admitir infelizmente como né com práticas normais as ações que foram denunciadas pelo intercept Brasil e que só mostram os vícios de um processo que só tem trazido danos da nação a lava jato tirou empregos a lava jato né que supostamente era para defender a a petrobras os mesmos que defendem a lava jato são aqueles que defendem a entrega da petrobras e de suas companhias subsidiárias cadê estes para defender a petrobras cadê cadê e esta é a pergunta que eu faço que eu faço